Com o Alpha-1 dando um plot pra cima do Deku, ele não esperava que o nosso Prota desse um plot pra cima dele também, o que embola toda a batalha e coloca vilões e heróis frente a frente um com os outros. Mas, se achávamos que as ações do Monoma tinham acabado, o personagem nos surpreende mais uma vez! Oi, Geeks! Aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 344 de Boku no Hero. Sim, pessoal! Vamos aqui falar um pouco sobre esse capítulo que tá algo animal, cara. O Horikoshi realmente tá destrinchando plot atrás de plot, giro atrás de giro e esse capítulo me animou pra caramba. Então, se você tá empolgado junto comigo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos também pra ajudar a gente a chegar à nossa meta de 100 mil inscritos até o final desse ano. O capítulo, então, começa narrando os acontecimentos ali que antecederam ali a chegada dos heróis para lutar contra os vilões. A gente vê um flashback onde o Walmart está no dormitório ali dos alunos, dizendo que procurar por Alpharan é algo inútil. E o Bakugan até chama o vilão de lixo, porque não tem coragem de botar a cara ali na rua. Para pegar um covarde ali como Alpharan, você precisa atraí-lo. E o plano dele se conecta com o Aldi Aizua nesse aspecto. Então, eles começam ali a pensar de uma forma semelhante nessa situação. Tso Kalsy diz que supondo que os vilões ainda tenham o search, o Alpharan seria capaz de confirmar a posição do Deku à distância. E é por isso que em nenhum momento ele vai atacar o Deku enquanto ele estiver cercado de heróis. Por isso, a sugestão ali do Aizua foi usar o Aoyama para levá-lo a um lugar isolado. E o Deku fica muito feliz com essa sugestão. Já que o seu amigo ali, que parece estar redimito, né? Meio que deu o primeiro ataque contra o Alpharan no capítulo passado. Iria ajudar eles nessa guerra. Todos ficam felizes em saber que o Aoyama irá fazer parte do plano. Mas Momo se lembra de que seus pais disseram sobre ele saber quando estão mentindo. Que o Alpharan sabe ali quando cada um está mentindo. Tso Kalsy responde que eles já encontraram uma resposta para isso. Que existe uma individualidade que vai dar uma dor de cabeça com certeza para o Alpharan nessa guerra na qual ele não está prevendo. As conversas então do casal com o Alpharan eram sempre por meio de algum dispositivo de transmissão. Nunca face a face. Sempre pelo telefone ou celular. Mas nunca ali por uma videochamada ou pessoalmente. Ele deve ter uma maneira de identificar mentiras pelo tom através da sua voz. Como a gente foi aplicado ali no capítulo passado sobre ter roubado uma individualidade dos ascendentes ali do próprio Tsu Kalsy. Então Aizua também pensou em uma maneira de fazer ali uma voz chegar aos ouvidos do Alpharan sem uma pitada de falsidade nela. É quando Shinsu entra na sala e os alunos ficam malucos pela chegada ali do rapaz. Dizendo que o uniforme dele estava muito legal. Tsu Kalsy diz que está confusa sobre isso desde que Aizua havia explicado o plano. Porque no treinamento em conjunto ele não podia usar sua peculiaridade para fazer os outros falarem por conta própria. Shinsu então explica que para ser digno de entrar no curso de heróis ele fortaleceu a sua peculiaridade e será capaz de controlar os pais do Aoyama. Olha só, olha essa pegada. Então meio que ele controlou ali os pais do Aoyama para poder falar em seu lugar para mostrar que eles não estavam mentindo. Como se ele estivesse controlando isso aí. Foi meio que um roubo de roteiro, mas faz um sentido já que o Shinsu tem essa capacidade. E até mesmo a Tsuyu ela é usada com essa orelha para questionar isso, para perguntar isso. E o Horikoshi vem respondendo para nós de uma forma sensacional. Ali então os alunos ficam muito felizes e se perguntando sobre o seu nome de herói e qual turma ele vai entrar pedindo para que ele escolha a turma A. Nezu acaba interrompendo e diz que apesar do Shinsu não ter uma licença provisória, Mera da Comissão de Segurança Pública lhe deu permissão para usar sua peculiaridade nessa situação. Ou seja, o Shinsu não falou seu nome de herói. Então escreve aí que vai ter alguma coisa importante sobre isso. Tokoyami se pergunta como eles serão capazes de mobilizar os heróis se o All For Run ainda tiver o Search. Porque seria muito fácil ele identificar a armadilha que está sendo criada ali contra ele. O All Might então diz que eles não precisavam estar no mesmo lugar. E corta para o hospital central, onde nós vemos ali o Aizua, Vlad, Monoma e Kurogiri na qual estão se reunindo. Claro que o Kurogiri está ali só do corpo porque sua mente já não está entre eles. Aizua diz que foi um pedido que o All Might fez e Vlad pergunta se o Monoma está pronto para desempenhar um papel tão importante. Ele provoca ali o Aizua e também o seu professor dizendo que parece uma piada pedir a ele para dominar tal peculiaridade em apenas alguns dias. Rizzer então pede desculpas e diz que Kurogiri não responde mais a sua voz e não deve saber quem ele é realmente. Se ele é o Kurogiri ou se ele é aquele que foi um dia o amigo do professor. Agora que Aizua perdeu ainda mais um dos seus olhos, ele mal pode usar ali a sua individualidade corretamente. Então provavelmente não poderá fazer muito na próxima guerra. Monoma o confronta dizendo que de acordo com todos que estavam em Jakku, todos os heróis seriam exterminados se o professor não estivesse por lá. Ele já coloca ali, ô peraí, calma aí, não baixa essa bola sua não. Coloca essa bola lá para cima porque você foi extremamente importante lá na guerra. E o Monoma então continua dizendo que ele está acostumado a ouvir que ele nunca poderia se tornar um verdadeiro herói com essa individualidade. Que é o poder de um personagem coadjuvante. É bem legal essa trama que o Hori Koshi sempre coloca o Monoma como uma figura de um poder na qual poderia ser realmente de um personagem principal. Mas ao mesmo tempo coloca ele como coadjuvante e fica nessa brincadeira. Quem sabe não surja até mesmo um spin-off mais pra frente sobre o Monoma como protagonista. Fazendo esse paralelo dessa brincadeira do personagem. Vlad então coloca o braço no ombro ali do Monoma e diz que nessa estratégia não há personagens coadjuvantes. E o Monoma vai brilhar como um dos nossos protagonistas. Quase chorei. Volto então para o presente com os heróis saindo dos portais. Enquanto o Monoma ri e se gaba com a sua conquista de que havia enfiado aquela individualidade à guela abaixo do All For One. E é interessante ver esse desenvolvimento do Monoma nessa altura do campeonato. Algo que até mesmo eu já considerava como perdido. Devido tipo assim caraca estamos entrando na saga final viu tudo aquilo que a gente acompanhou né. Tudo aquilo que aconteceu com a Star in the Strip e ter mais personagens desenvolvidos. Eu achei que o Horikoshi ia começar aí a etapas e mais etapas. Mas ter esse desenvolvimento do Monoma antes da guerra começar eu achei isso muito bom. O Horikoshi ainda é o bom e velho Correi que entregou sagas épicas pra nós. E o Monoma faz parte disso. O Monoma caiu certinho nessa peça e seu desenvolvimento só melhorou essa saga até então. Pelo menos o comecinho dessa saga tá algo muito bom de se acompanhar. Vemos ao Mighty em uma sala de comando com várias telas. Dizendo que eles já estavam esperando que o All For One trouxesse ali um exército inteiro com ele. Porque se ele roubar o All For One naquele exato momento ele não terá mais que correr ou se esconder. Então ele está indo com tudo. Dabi então avança correndo em direção ao Endeavor dizendo que não esperava encontrá-lo ali. E pergunta se ele gostaria de ver seus companheiros heróis morrerem primeiro ou se ele preferia morrer ali nas primeiras circunstâncias. Ele dispara uma enorme quantidade de fogo pra cima do herói. Mas ao mesmo tempo um iceberg gigante de gelo é expelido dos portais. Shoto sai dele imediatamente e diz que não vai deixar o seu irmão idiota agir como quiser. Dabi percebe sua presença e começa a rir ali no campo de batalha. A All For One então grita Sister Troll All e vemos enormes construções de metal saindo do chão. Prendendo os vilões dentro delas. O All For One então se pergunta por que os heróis fizeram isso sabendo que podem destruir essas coisas em questão de segundos. Mas logo entende na tramóia que ele havia caído e se arrepende por não ter prestado atenção nisso no campo de batalha. Muito antes de ter tudo isso acontecido. Essas coisas que aconteceram durante todo o mangá até o seu encerramento. Principalmente nas partes que foram sendo desenvolvidas. Tiveram realmente um certo tipo de questão bem importante. Porque a cena do Monoman neste capítulo é provavelmente a coisa que o Horikoshi mencionou ali na Jump Fest em 2020. Provavelmente levou mais de um ano inteiro para ele chegar nessa parte. E é bem naquela parte que ele até mesmo falou no volume que ele esperava encerrar ali o mangá antes de um ano, um ano e meio. Mas pelo jeito ele teve que se estender a mais. Para criar uma história mais elaborada ou coisa do tipo, ele teve que estender um pouco mais ali o universo de Boku no Hiro. E a gente também pode esperar algumas partes interessantes sobre todo esse desenvolvimento. Esperar uma cena interessante do Bakugou que aconteça nesse ano. E é meio óbvio que o Horikoshi quer manter ali os agrupamentos. Especialmente aqueles além dos três com folhas óbvias. Que está conectado ao Shigaraki, Dabi e Toga. Em segredo até que pudesse revelar tais situações. Além disso, Shinsu provavelmente terá outra sessão onde ele vai brilhar. Já que seu nome de herói não foi revelado ainda. A única coisa que chamou a atenção para mim neste capítulo. É que o All Might e o Tsukauchi estão falando como se estivessem trabalhados ali juntos pela primeira vez. Como se fosse ali a primeira vez que eles estivessem realmente trabalhando em uma missão. Sendo que há cinco, seis anos atrás. Eles também lutaram e juntaram suas forças para batalhar contra o All for One. Que naquela ocasião acabou com a lesão ali que encerrou com a carreira do All Might. Enquanto isso, em Vigilantes é bastante óbvio que o Tsukauchi só se familiarizou com o All Might. Após o incidente que até mesmo contradiz algumas coisas que estão acontecendo no mangá spin-off de Boku no Hero. De qualquer forma, Deku está feliz com o envolvimento do Aoyama. E é muito bom ver o nosso protagonista agindo como ele próprio. Também a gente consegue ver a fala do Bakugou chamando o All for One de lixo. E meio que basicamente isso acaba sendo ouro. E cara, Monoma com certeza tem a presença desde que não abra a boca para provocar a Tumar. E aí a gente tem aqui que o Tsukauchi diz ali para o All Might que dessa vez eles poderão vencer ali com o plano que o All Might criou. Isso a gente pode questionar se a fala ali do Tsukauchi não quer dizer que o plano que havia sido criado anteriormente foi um plano criado pelo Tsukauchi, agora é um plano criado ali pelo All Might. As gaiolas de metal começam a se mover e Monoma abre os portais mais uma vez enquanto Alpha One confirma que o plano é separar os vilões. E então a guerra vai ser heróis lutando separadamente contra os vilões e a corrida vai ser para que todos eles se juntem no final. Ou não? Será que os heróis vão ser capazes ali de impedir as junções dos vilões? Será que os heróis vão impedir que Alpha One e Shigaraki cheguem perto um do outro? A gente vai ver isso nos próximos capítulos porque agora o capítulo 344 chegou ao seu fim. A gente vai ver isso nos próximos capítulos